E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está rodando Subnautica, jogo de sobrevivência e aquática, em solo extraterrestre, em oceano extraterrestre. Jogar hoje mais um pouquinho, fazer mais alguns itens e explorar um pouquinho também o ambiente. Beleza, aí no último episódio a gente fez aqui um motor de mão, isso, um motor de mão, Psyglide, que ajuda a gente a navegar com mais velocidade pelos mares, e também, bom, acho que a gente só fez isso, deu um trabalho danado, a gente fez um scanner também, a gente tem um scanner agora, que é muito bom, é muito bom, para encontrar blueprints e também, para catalogar aí vida marítima. Eu não sei quais são os ganhos reais, mas tudo bem. Quando a gente estava quase encerrando o episódio, aquela nave nossa ali, de onde a gente veio, explodiu. E se eu não me engano agora, o oceano está radioativo. Para isso, a gente tem que fazer uma nova roupa de mergulho, e é isso que faremos. Vamos dar uma olhada no que é necessário para essa roupa. A gente precisa de um fiber mesh e também do lead. Eu acho que o lead é um item que a gente vai encontrar na natureza, e o fiber mesh nós temos que fabricar. Fiber mesh, precisa do Creep Vine Sample, já sei até onde arranjar essas coisas. A noite nunca é bom. Opa, olha só que beleza. Já tinha um bicho assombrando, gente. Só alegria. Eu não sei como pegar o Creep Vine, viu. Será que é cortando? É exatamente assim. Vamos dropar algumas... Alguns itens. Jogar fora aqui esses ovos. Beleza. Tem uns Creep Vine agora. Podemos fazer as fibras. Olha só os bichos tentando nadar pertinho. Sai fora. Tenso. Olha, com o fiber mesh a gente já faz o... Kit Médico. Faz sentido isso? Não faz sentido para mim. Então a gente precisa de mais um fiber mesh. Agora sim. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se nós achamos aquelas... Aqueles quadradinhos. Vamos descartar alguma coisa aqui para ver se a gente consegue pegar esta pedra. Pronto. Vamos para a superfície e voltar para o barco. Para o pod, não para o barco. Achei que seria mais traumático jogar este jogo. Confesso. Muito mais tranquilo do que eu imaginei. Os barulhos são terríveis. Opa, achei, achei um. A gente está aqui em um ponto e eu já consegui encontrar um dos metais necessários. Vamos subir um pouquinho para a superfície e a gente já volta aqui nessa caverna. Está ótimo. Essa aqui é a mais profunda, onde a gente encontrou. Vou pegar aqui esses peixes que viram água. Não custa nada. Achei que nós é uma área bem bonita aqui até. Nadamos meio quilômetro. Vamos voltar. A gente não encontrou em nada. O que é isso que eu fiz? Vamos fazer um tanque de oxigênio com uma capacidade ainda maior. Beleza. Ah, agora sim. Não era o que a gente estava querendo fazer, mas... Eu não consigo achar nem ruim. Cadê o tanque? Esse é o standard, esse é o tanque. Olha, que beleza. Agora a gente pode mergulhar muito mais fundo. E esse aqui, o que eu faço com ele? Lá vamos nós. Voltar para aquele buraco. Passar no meio desses peixes aí. Está tudo certo. Inventário full. Eu vou jogar fora aqui algumas coisas. O tanque acha fácil. O cobre acha fácil. Só acha cobre, gente. Olha aí, um monte de pedra. Olha aí, um monte de pedra. Olha aí, um monte de pedra. Não é bem do que a gente imaginou. Não é bem do que a gente imaginou. Tá, a gente não pode se aproximar da nave. 30 segundos. Aqui. 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 Achamos prata. 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 Subir. Achamos prata. O que tá bom também, prata. Mas não é bem isso que a gente quer. As cavernas muito maneiras aqui. Ouro. Ouro. Achamos ouro. Encontramos aí o... O que a gente precisava, né? Será roupa anti-radiação. Vamos voltar lá pra base, tomar uma água e comer. Essa vez a gente não foi nem tão longe, mas fomos bem pra baixo, 100 metros de profundidade. Vamos deixar as baterias guardadas, e a gente vai precisar deste mineral e também de um desse. Vamos trocar aqui, vamos trocar aqui, vamos guardar a prata, que é difícil de encontrar, e o ouro também que é difícil de encontrar. Eu jurava que no último episódio a gente tinha encontrado o ouro, mas beleza. Esse aqui eu vou jogar fora, esse tanque de oxigênio. Será que é possível descartar, né? Vamos só aplicar. Equipamento. Ah, tá. Equipamento. Realmente fizemos a roupa de mergulho, a prova de radiação. E o... É claro, vamos tomar água. Prontinho, a gente já está em ordem novamente. Não tenho nenhuma ideia do que fazer com isso aí. A gente vai descobrir. Fazer flare. Waterproof locker. Vamos fazer um. Pronto. Agora, o que que aconteceu? Vamos sair. Vamos sair e usar este item. Ah, que legal. Open Storage. Dá para guardar coisas dentro. Vamos guardar os peixes. Isso. E os minerais menos raros. Que bom na roda, hein? Ele fica por aqui, a gente pode pegar ele depois. A gente pode empurrar ele para perto e para longe. Tá. Quando ele não está vazio, você não pode pegar. Mas pode deixar ele por perto. Muito bom, hein? Muito bom. Então, eu acho que por hoje... Ah, agora que eu vi o que eu estava fazendo. Dropei todas as minhas coisas aqui no mar. Deve estar tudo por aqui. Aqui vai para o 1, aqui vai para o 2, aqui vai para o 3. Pronto. Acho que é isso aí. Por hoje está bom, né? A gente fez muito mais do que a gente tinha se proposto. Inicialmente eu só queria fazer a roupa anti-toxina, né? A antirradiação. Então a gente fez hoje a roupa antirradiação. Fizemos um tanque de alta capacidade aí, de oxigênio. E também acabamos de fazer aqui o nosso armário flutuante, que aumenta os nossos slots. Isso aí a gente não precisa descartar as coisas como a gente fez ao longo do vídeo. Acho que é isso aí. Por hoje está bom. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Olhando para a nossa nave, como sempre. Também fizemos baterias. Foi assim, acho que é um sucesso. Então fica assim. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma ideia de nossos vídeos. A gente tem feito aí subnáutica de vez em quando. Pelo menos nos finais de semana. Deixa um comentário aí para a gente. O que a gente perdeu. O que vocês acharam do vídeo. Sempre fico contente de dar lendo e até respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.